Caros leitores, seja bem-vindo a mais um comentário de um não-mercado. Hoje, o destaque recai sobre o comportamento do câmbio no mercado, quer formal, quer no mercado informal. Como é de conhecimento geral, o BNA adotou, no ano passado, o regime de câmbio flutuante. Um regime que permite a moeda flutuar de forma livre. Mas o que se constatou nos últimos tempos é que a moeda não tem flutuado de forma mais adequada. Isto porque o BNA decidiu implementar um limite de cerca de 2%, cujas ofertas em leilão não podem ser nem superiores nem inferiores a 2%. Mas a questão que eu quero colocar é, qual seria o impacto na nossa economia caso o BNA decidisse liberalizar a 100% o câmbio? Naturalmente que, a curto prazo, o BNA deve temer a inflação, que é um processo inevitável. Mas, a longo prazo, esta inflação poderia muito facilmente ser eliminada mediante a compensação de outras políticas. Trago para cá, o leitor, o exemplo do Egito que, em 2016, decidiu liberalizar completamente a sua moeda. E, como consequência desta liberalização, foi a eliminação total do mercado paralelo. Mas uma das decisões que permitiu o BNA optar pelo mercado de câmbio flutuante foi pelo facto de ter verificado enormes reduções a nível das reservas internacionais líquidas. Ou seja, à medida que as reservas foram se disputando, o BNA foi perdendo capacidade de influenciar o mercado cambial. E, como consequência, foi quase que obrigado a deixar a moeda flutuar, a fim de ser o próprio mercado a determinar o valor daquela moeda. Bom, o caro leitor poderá obter mais informações sobre o comportamento do mercado cambial e o comportamento do Kwanza face às outras moedas na próxima edição do Jornal do Mercado.